Oi, gente! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamir Ismael, seja muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou cabeleireira de cabelos naturais e futura terapeuta capilar. E hoje eu vou contar pra vocês algumas mudanças que tiveram no meu cabelo ao longo dos anos em cima de produtos que eu odiava, mas agora eu amo. Pois é, gente! Vi este tema de vídeo no canal da Karol Kiyoko e falei eu preciso fazer esse vídeo porque eu tenho muitos produtos. Na verdade, eu tenho até mais do que esse, só que eu não lembrei, tá? Eu separei seis aqui, mas com certeza tem mais. E se eu lembrar, eu conto de volta pra vocês. Eu venho trazer uma parte 2. Eu tenho vários produtos que eu odiava, mas agora eu amo. E isso tá totalmente relacionado às coisas que mudaram, às características que mudaram no meu cabelo ao longo dos anos. Tem relação com a porosidade, com descoloração, enfim. Vamos bater um papo sobre isso, mas antes eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o seu like por aqui. A gente precisa alcançar mais pessoas. Então, se você puder, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Manda no WhatsApp. Não esquece de interagir aqui com a gente nos comentários também. E aqui embaixo no box de descrições tem o meu canal no Telegram, que é um canal 100% gratuito, onde eu disponibilizo alguns conteúdos, mando notificações de conteúdo que saiu pra vocês, caso vocês não recebam do YouTube, do Instagram, enfim. Enfim, participa que é totalmente gratuito. E vamos lá pra esses produtos que eu separei aqui pra vocês. E o primeiro deles é o creme glacê da Canoa. O creme glacê da Canoa era um creme que no meu cabelo ficava extremamente pesado, extremamente oleoso. Ele tem um silicone solúvel na composição. E na época que eu testei o creme glacê da Canoa, silicone solúvel não funcionava no meu cabelo, nenhum tipo de silicone. Hoje em dia o meu cabelo se adaptou muito melhor aos silicones, por conta da minha porosidade, que aumentou desde lá de 2019. Tem vídeo aqui no canal recuperando o meu cabelo com vocês e contando um pouco sobre essa questão da porosidade com o meu cabelo. Então eu vou deixar passando em alguma bolinha aqui pra vocês se atualizarem. Mas depois dessa fase do meu cabelo mais poroso e ressecado, eu passei a amar o senhor creme glacê da Canoa. Um creme liberado pra no pool, tem na Dermabox, é maravilhoso, deixa o cabelo extremamente macio. E se você tiver com o cabelo ressecado, o cabelo mais poroso, com certeza ele vai dar um bom resultado no seu cabelo. Se esse não for o seu caso, provavelmente ele vai ficar pesado. O próximo produto se encaixa na mesma questão, quem lembra quando eu esculham bem o Curly World da Lola aqui nesse canal? Pois é, meu povo. Eu lembro que eu testei a versão grande do Curly World quando ele ainda era vendido na versão maiorzona e eu odiei o Curly World. Ele me transferia inteira, eu passava uma gota de creme e ele transferia pro meu rosto, pras minhas costas, pra tudo. Parecia que o meu cabelo simplesmente cuspia o Curly World da Lola. Ele não queria nele de jeito nenhum. Mas depois também nessa fase de ressecamento, de porosidade, principalmente no pós-descoloração, o meu cabelo passou a amar o Curly World. Fica bem definido, fica brilhante, fica macio e consegue alinhar perfeitamente as minhas cutículas, pra vocês verem, né? Que é como as coisas mudam, como as coisas dessa vida mudam, de acordo com as características do meu cabelo. E vocês vão notar que a maior parte dos produtos que eu vou falar aqui, eu passei a gostar dele justamente por essa nova realidade capilar que eu vivo hoje. Então se você hoje gosta muito de um produto e de repente ele parou de funcionar ou vice-versa, pode ser por conta da realidade capilar que você tá vivendo agora. Principalmente se você fez alguma coisa no seu cabelo recentemente, se você de repente cortou e aí agora seu cabelo tá pesando, ou se você fez uma descoloração e agora seu cabelo tá sugando muito produto e não tá dando mais o mesmo resultado, essas variações de estrutura do cabelo interferem nos produtos que acabam sendo os nossos favoritos ou não. O próximo produto que eu tenho aqui é a máscara Gui de Nutrição da Lola, que também tem um silicone solúvel na composição. E no geral a Gui de Nutrição, ela deixava o meu cabelo sobrecarregado, meu cabelo pesava demais com ela, ficava aquele cabelo oleoso também, transferindo. Era uma sensação ao toque muito esquisita e que não dava certo de jeito nenhum. Temos novamente uma mudança capilar. Se vocês pegarem os vídeos lá de 2020 recuperando meu cabelo, vocês vão ver eu usando a Gui de Nutrição na minha rotina. Então nessa fase de cabelo mais ressecado, ela foi chuchu beleza, ela resolveu o meu problema. Deixa o meu cabelo super alinhado, super selado, bem nutrido, controla o frizz. Então assim, era um produto que super sobrecarregava o meu cabelo e agora é na medida certa pra mim. Inclusive tá no meu box de cronograma da Lola, se eu não me engano. Não é o box de cronograma da Lola, não. É um outro box que eu tenho no Caderma Box, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição pra vocês pesquisarem e verem. O próximo produto é o creme de pentear da Euroderm, o Coconute. Esse produto eu usei uma fração dele há muito tempo atrás. Ele não deu certo no meu cabelo, não funcionou. O cabelo ficou muito oleoso, não gostei. E aí eu até desanimei. Na época eu tava até pensando em conversar com a marca pra ver se a gente conseguia fazer um trabalho juntos e tudo mais. mas eu nem levei à frente. Acho que eu cheguei a entrar em contato com eles pra eles me mandarem o produto. Mas eu nem levei à frente porque eu simplesmente não curti o creme de pentear, então não fazia sentido eu fazer publicidade de um produto que eu não gostei. Mas há pouco tempo a Rebeca falou assim Tamires, testa agora esse produto que a Rebeca ama, esse creme de pentear. Falou, você precisa testar pra ver se vai funcionar no seu cabelo agora. Porque se funcionar você vai amar o resultado. E ela me deu uma fração, eu tô até com um potinho, eu não tenho nem o vidro original dele, eu tô com um potinho dele. E deu muito certo, gente. Deu muito certo no meu cabelo. Aquele toque de selagem maravilhoso e ele entrega um pouquinho de óleo na medida exata pro meu cabelo. Então mais um produto que sai da categoria de odiados e entra na categoria de amorzinhos. E por fim, pra fechar aqui um 2 em 1, que são os jubas, cachos e crespos da Weed Care. Então é o encaracolando a juba e o encrespando a juba. Que são produtos que, assim como os outros cremes de pentear que eu citei aqui, são mais ricos em óleos. O crespos, ele é mais pesado ainda do que o cachos. Então se você tá buscando realmente um produto com bastante óleo, vai no encrespando do que no encaracolando. E hoje em dia, eu amo ambos os produtos. Inclusive, eu comecei a gostar mais do encrespando a juba do que do encaracolando a juba. Pra vocês terem uma ideia. Hoje eu tenho só um pouquinho de dificuldade com o encrespando. Meu cabelo já esteve mais ressecado. E quando estava mais ressecado, eu usava praticamente só ele. Mas hoje em dia, o encaracolando, ele é 100%. E o encrespando já tá ali nos 95%. Ele já deu uma abaçadinha, porque eu tenho um pouquinho só de dificuldade por conta da quantidade de óleos dele. E o meu cabelo tá bem mais saudável do que tava antes, né? Porque eu comecei a intensificar muito mais os meus cuidados com o cabelo depois desse período de porosidade alta e principalmente depois da descoloração. Mas hoje em dia, ambos os produtos são incríveis no meu cabelo. Me dá muita definição. Deixa o meu cabelo bem brilhante. Tira aquele toque de cabelo ressecado, de cabelo crocante, que eu não gosto. E controla bem a minha porosidade ao longo dos day afters. Então, eles são incríveis. Os dois eu gosto bastante. A única coisa que altera um pouquinho neles é o peso, realmente. Porque o encrespando, ele é bem mais pesado do que o encaracolando. Mas fora isso, são incríveis. E esses são aí os meus produtos que eram odiados e agora são amorzinhos no meu coração. E que eu gosto muito de utilizar. Queria compartilhar com vocês essas mudanças. E queria pedir pra vocês o quê? Deixar aqui nos comentários já, antes de qualquer coisa, quais são os produtos que vocês odiavam e que hoje dão super certo no cabelo de vocês. Me conta aqui nos comentários. Vamos interagir. Eu quero fofocar aqui com vocês sobre esses produtos. Quero dizer também se eu gosto ou não gosto do produto que vocês vão citar. Então, conta aqui nos comentários pra mim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado pra ir nesse resuminho de produtos. Não esquece de interagir aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus